Salve rapaziada, beleza? Voltamos aí com o nosso detonado desse fantástico game GTA... Nossa, olha esse carro aqui, velho. Ah, vou roubar pra mim, mano. É o carro mais velho que deu vontade de roubar. Sai, tio. Nossa, a polícia me viu, mano. Nossa, tchau. Voltamos no detonado aí do GTA 4 aí, vida louca, filho. Entendeu? Vídeo hashtag 16, galera. Nossa, mano, vocês não estão acompanhando... Olha lá o policial preso, olha lá o policial preso. Ah, filho, olha lá. Só aqui você vai ver isso, galera. Uou! Muito show, velho. Olha esse carro aqui, mano. Lembrando que eu já fiz um vídeo aí muito tempo atrás, galera, onde achar os carros secretos do GTA 4, beleza? Tô pra fazer mais atualizações nesse vídeo, pra atualizar ele com conteúdos novos. Dessa vez, galera, eu quero trazer o... Nossa, mano, eu quero trazer o detonado 100%. Que, na verdade, eu comecei o canal aí, quem não sabe, galera, jogando esse GTA 4, mano. Entendeu? Postaram meus vídeos aí, pá. Confronto, ó o nosso irmão aí. Vambora. Vamos atrás dele aí, ver o que ele vai arrumar aí pra gente aí. Bem, quem acompanhou o capítulo anterior, galera, vai saber o que aconteceu, né? Nosso primo aí acabou sendo atingido aí, porque ele não sabe manter a boca calada. Vamos fazer um lanche aqui, eu tô com sangue baixo, galera. Vamos primeiramente fazer um lanche aqui, procurar um local aí pra recuperarmos o HP rapidão e fazer a missão, a próxima missão. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, mano. Babaca estúpido me chamou. Estupe, babaca. Vou trazer não, sou babaca mesmo, sou estúpido mesmo. Isso pra mim não é xingamento, é elogio. Tô procurando um lugar pra me lanchar, mano. Ela era a polícia do GTA IV, na minha opinião, muito inteligente. Ela não procura nem matar, velho. A ideia dela é levar presa, né? Pô, preciso mandar um lugar pra almoçar, mano. Achei. Recuperar o HP aqui, filho. Dá um aí, por favor. Dê um ketchup. Só que você sabe, eu não estou vivo, mas aproveita. Nossa, 5 dólares? Nossa, caro, hein? Vamos lá, de novo. Dá mais um. Dá mais um, hein, filho. Sim, por favor. Dá mais um, por favor. Você provavelmente não irá regretar isso. Muito obrigado. Pronto, muito obrigado. Vamos lá, agora, naquele F lá. Fazer aquela missão rapidão lá. Rapidão, rapidão, rapidão. Agora, nossa, bem longe, hein? A espécie tá calculando a rota. Daqui a pouco ele vai me dar a rota. Acho que eu não marquei, não, hein, galera? Se ele, se eu marcar, ele dá a rota. Pronto. Agora sim. Posso carregar aqui a Rábia, mano. Nossa, que é cercado de polícia essa área aqui, hein, mano. Pô, o táxi já me fechou. Vocês viram, mano? Meu Deus do céu. Galera, eu vou pedir a vocês aí muito obrigado de novo aí. Pô, tá muito bom o feedback dos vídeos aí. Tô muito feliz com os comentários da galera comentando aí, dando like aí. Pô, Mike, você vai ficar rico? Não, galera. Não é questão, né, você dar like pra mim e ficar rico. Se fosse essa questão... Pô, show de bola. Fico rico, pô. Mas não é essa questão, galera. A questão é que vocês dando compartilhamento, dando joinha, comentando, isso vai elevar. Vai elevar aí a... No ranking, eu falo ranking, né, mas aí meus vídeos aparecem mais no YouTube. E o intuito do canal é crescer, né, velho. Se for pra não aumentar a família, pra que que eu vou fazer um canalzinho, né, galera? Vamos aí. Estilo. Meu carro novinho. Bora rapidão aqui, mano. Rapidão pra não perder tempo. Ei, Nico. Ei. Come in. Obrigado. Lay off that stuff. Why? Porque... It clouds your judgment. Not now, it's not the time. My judgment. That's a good one. I'm a fool. Show de bala. Ah, where would we be now if I was calm like you? Let me guess. In a prison camp in Siberia, or selling hash to tourists in Red Square, or still in the Navy. Which is it today? Be careful, Dimitri. Be fucking careful. You be careful. You're getting crazy. That's the way it works. I am angry. You are calm. I scare you reasons. It works. Yes, but you've angered the wrong people. Too many bodies, too much attention will be dealt with. This time I'm deixando a scene rolar justamente pra vocês entenderem a história, entendeu? E tá em espanhol também. O espanhol, como uma língua neo, uma língua nova, entendeu? Assim como o português, tá entendendo? É até fácil de entender, entendeu? Então não precisa ficar traduzindo, tentando traduzir, entendeu? Cada um vai entender da sua maneira. Tá entendendo? O que eu acho que seja bom pra falar, eu vou citar, beleza? De maior importância, vamos dizer assim, né? Não pense que eu não posso ver através de você. Depois de tudo que eu fiz juntos. Você está ficando delusional. Olha, nós temos que ir. Eu amo você. Sim, sim. Eu amo você. Sim, sim. Eu amo você. Sim, sim. Eu amo você. Sim. Mas você me torna como um filho. Eu estou делать tudo meu caminho. E meus amigos. Eu não estou dizendo tudo tentar quando vocês não é mexer. Eu estou dizendo, beata, porque eu tô precisando. tudo isso. O que eu ainda estou fazendo aqui? Eu disse, saia do meu lado! Vamos no meu carro? Se você quer algum carrinho aí, vamos no meu mesmo, tá bom. Nós vamos para aquele sex shop em Hall Beach. Você sabe que está fazendo pôr-lo em inglês, mas ele não fala Mikhail. Você sabe quanto dinheiro há no sentido de isso? Nós vamos ignorar o que Mikhail disse e não tentar curtir ele. É, nem todo mundo, é verdade. Todo mundo que sabe, mas... Lembrando que isso aqui é um jogo para adultos, né, galera? Então... Não, é Mikhail que tem esse assunto. Não pode deixar esse espírito e intrigado. Mas não é assim, mas... as coisas voltam para ele. Eu espero que ele não venha para mim. É aqui. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Não, não, não. Ele não está filmando. Não, eles estão apenas fazendo uma reunião, eu sinto. Sai daqui. Fala. Você vê? Eles não fazem assim. Isso é um pedaço vinteiro. Se não era isso aí, eu diria que isso não custa de transferir a DVD. Ei, Joseph! Você acha que você pode expandir o seu interesse, fazer esses pornos e vendê-los? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu estava esperando até que o boxe fosse fechado no final da financeira. Então eu ia cortá-lo. É isso aí que eu ia cortá-lo. Eu vou cortá-lo. Eu vou cortá-lo. Eu vou cortá-lo. Nicole, pegue isso e coloque Joseph. Nós não estamos fazendo tanto, Cash. Isso é um fato. Talvez nós não podemos botar você, Joseph. Mas nós... Escute, grande cara. Você tem um grande look que está acontecendo. Realmente forte. Nós podemos colocar você em um dos nossos filmes. Bem, eu estou de bom humor, velho. Você também. Só para ficar igual com os dois. Não, não. Nós não vamos ter... Você deveria ter pensado disso antes. Isso não me curta! Eu sou um ator! Eu sou um ator! Joseph, eu disse que você não pode usar esse homem mais assim. Vamos, Nicole. Vamos. Vamos voltar rapidão aqui, galera. E nós vamos ir para um alíway, fora de Killian Street, em Chapman. Chora, filho. Eu quero comprar-te um presente. Você vai cortá-lo? E colocar um pão bonitinho nela? Não, não. Nós estamos vendo um amigo meu. Ele tem uma boa linha de arma. Ele tem uma boa linha de arma. Ele está na terra. Ele está na terra. Ele tem um lugar em casa. Tem algumas pessoas em torno da cidade. O presidente tem uma verdadeira para o controle de arma. O controle de arma não tem o controle de arma. O controle de arma não tem o controle de arma. Eu vi bastante. E eu só estou aqui. E agora você vai saber onde chegar para você. O que é o problema? O que é o problema? Michael, eu sei que você tem esse e-mail. Tudo bem? Eu não matou a Joseph. Você vai fazer mais dinheiro com ele vivo. Chora, Michael! Michael! F***! Você é sorte. O Romando vai tentar fazer você matar alguém todos os dois segundos. Não diz o que é. Que seu nome foi só naquele depurado. Pela o que quiser. Não se esqueça de colocar em conta do Sr. Faust. Com licença de arrastar. Não tem como colocar em conta do Sr. Faust. Quero uma arma boa Fuso seria ótimo, uma doze Quero uma use, tem um use não? Eu prefiro use Precuro uma pra cima, essa use aqui é boa Essa aqui Essa aqui é boa Nossa, mil e duzentos Aê, velho Nossa primeira use, show Show na conta do Dimitrio, beleza? Valeu Show de bola, valeu chefe Nossa, a mulher foi atropelada ali, olha lá Então, você e o Mr. Fausti, você sempre é? Você sempre é assim? Não é assim? Isso não sempre foi a vida Dimitrio era um grande homem, ele tinha um tempero, mas ele era justo, e agora ele põe seu topo, com o menos Eu não sei quem ele era, quem ele iria atropelar, Andrei, quem você conhece no meio do Dimitrio, ele sempre era lojal, ele era um bom trabalhador, e agora ele estava lá Cara, eu lembro quando eu vi o trailer do GTA 4 na época do lançamento, eu passava nessa rua aqui mesmo Um gameplay beta, caramba, fiquei maluco quando eu vi o cara pulando aquela parte que eu acabei de pular, mano Tem jogo que você sabe quando vai ser um sucesso, assim, de cara, mano, esse jogo vai ser um sucesso Vai ser um grande jogo Não, não é o que acontece hoje em dia, você viu os trailers, tudo, tudo trabalhado, aí quando sai o jogo não tem nada a ver com o trailer que você assistiu, velho O GTA foi diferente, o GTA, eu acho que ele entregou até mais do que foi prometido, sinceramente Uma troca de, uma troca de gerações de PS2 para PS3, entregar um jogo desse calibre aqui ia tirar muita onda, velho Come to see us at the club soon, Mikhail will be cool by them Galerinha, parece que a missão chegou ao fim O vídeo chegou ao fim, mas o detonado não Nos vemos no próximo capítulo desse detonado, que incrível Tamo junto, valeu família, deixa o like aí Valeu, até o próximo vídeo Fui